As tropas ucranianas em Kursk estão caindo em armadilhas dos russos. Menos de uma semana depois de seu início, a ousada operação de Kiev parece não ter logrado seus aparentes objetivos. E agora os russos realizam suas ações de contra-ataque e já teriam matado pelo menos quatro generais ucranianos de grande importância. Para poder virar o jogo e manter a iniciativa, a Ucrânia retomou a sua tática de declarar vitórias duvidosas, mas sem detalhes. E o pior, lançou drones contra a usina nuclear de Zaporozh, causando incêndio e sérios danos, segundo Moscou. Estes são alguns dos detalhes de como o conflito na Ucrânia está se desenrolando atualmente. Fique até o final e deixe o seu comentário. E hoje eu já falo algumas vezes sobre o governo de Sistão sobre o fronte e nossos e o ativamento de guerra na território agressora. Obrigado a todos os nossos apóstolos de Sistência de Segurança, que isso abençam. A Ucrânia diz que realmente consegue retornar a segurança e garantir exatamente o ativamento, o ativamento é preciso, o ativamento de agressora. Foi com estas palavras que Vladimir Zelensky caracterizou as últimas ações dos militares ucranianos na região russa de Kursk, ou seja, uma ação justa que garante pressão contra Moscou. Só que em seu discurso, feito no domingo 11 de agosto, Zelensky não declarou nenhuma vitória concreta, nenhum ganho territorial ou sequer um melhor posicionamento tático de suas forças diante dos russos. Só que inúmeras imagens e relatos oriundos recentes de Kursk mostram um cenário bem assustador para Kiev. E o pior, a imprensa ocidental não demonstra nenhum entusiasmo com a operação ucraniana na região russa. Neste vídeo feito na zona fronteiriça da região de Kursk, uma coluna de blindados ucranianos foi percebida por um drone. Para impedir sua missão, os russos utilizaram um lançador múltiplo de foguetes Tornado S, que acabou destruindo ou danificando seriamente cinco veículos blindados e matando até 20 militares ucranianos. Nestas imagens, um tanque de origem soviética operado pela Ucrânia tentava abrir caminho para um grupo de soldados. Só que ele também foi identificado. Instantes depois de sua identificação, os russos lançaram pelo menos um drone kamikaze Lanset contra ele. Ele foi destruído e o avanço das tropas que ele cobria ficou comprometido. Aqui vocês veem o momento em que os blindados que vieram atrás do tanque já aparecem em chamas. Eles não conseguiram ir longe do local onde o tanque havia sido destruído. A missão de tal unidade ucraniana terminou em insucesso. No ar, os ucranianos continuam utilizando drones para atingir alvos em Kursk. Mas além dos sistemas de defesa antiaérea, os russos estão usando pequenos drones para abater as aeronaves não tripuladas ucranianas. Neste vídeo, um drone ucraniano Baba Yaga foi a presa dos russos. Usando de sua criatividade, os ucranianos armaram picapes com lançadores múltiplos de foguetes, uma tática antiga já recorrida em diversos conflitos no mundo. Mas o terreno plano e a escassez de bons esconderijos são uma combinação ruim para quem está atacando. Após serem identificados, essa unidade ucraniana acabou alvejada por um Lanset que danificou o armamento e causou também baixas entre o pessoal. Do ar, além das aeronaves Su-34, os russos estão empregando helicópteros de diferentes modelos que diariamente caçam e destroem tanques, sistemas de artilharia, blindados e concentração de tropas. Para isso, eles utilizam mísseis aéreos VIRG e foguetes. Algumas unidades ucranianas tentam se esconder na vegetação e, particularmente, contra elas os russos estão empregando aeronaves Su-25. Disparando rajadas de foguetes, tais aeronaves causam não pouco estrago, como já foi mais do que comprovado ao longo do conflito. No solo, depois de eliminar o inimigo, os russos tomam os dispósitos de guerra, principalmente armas e munições. Neste caso, uma unidade ucraniana acabou caindo em uma emboscada russa na região de Kursk. Todos os ucranianos acabaram morrendo e o que sobrou de útil foi tomado pelos soldados russos. Isso tudo sem falar dos inúmeros casos de destruição de blindados e tropas que preenchem a lista das baixas do ataque ucraniano. Mas, apesar das inúmeras baixas, não se pode descartar que os ucranianos ainda enviarão mais reforços. Isso explica, em parte, alguns preparativos russos para receber tais reforços. Nas florestas, tanques, blindados e peças de artilharia do exército russo estão sendo posicionados, inclusive para novas emboscadas. Os ataques também são feitos com armamentos mais robustos, inclusive o sistema de mísseis Skander-M. Nestas imagens, um posto de comando ucraniano, que gerenciava parte das operações em Kursk, acabou sendo atingido em cheio por pelo menos um míssil do sistema Skander-M. Um ataque semelhante com mísseis do sistema Skander-M teria matado pelo menos quatro generais ucranianos em 9 de agosto no vilarejo de Malinovka, na região de Kharkov. As suspeitas são de que os quatro generais estavam coordenando as ações contra Kursk a partir de Malinovka. A lista dos supostos generais mortos engloba as seguintes pessoas. Mikhail Drapate, que pouco atrás estava ocupado com a defesa de Kharkovia após a incursão russa na referida região. Aleksandr Privenenko, comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, que ainda em abril disse que seu país estava preparando surpresas desagradáveis para a Rússia. Andrei Gnatov, que há pouco havia ocupado o cargo de comandante das Forças Unidas das Forças Armadas da Ucrânia. Ainda no início de agosto, ele havia dito que a situação para seu país era extremamente difícil por toda a linha de frente. E o último da lista é Vladimir Garbatiuk, que havia sido declarado procurado pelo Ministério do Interior Russo ainda em maio. A morte de nenhum dos quatro generais foi confirmada pelo governo ucraniano. Contudo, alguns vídeos foram divulgados nas redes sociais com o corpo de Drapate em um caixão militar e o de Pivnenka em um saco. Devido às políticas desta plataforma, nós não podemos mostrar aqui. No entanto, na descrição deste vídeo, há o link para o vídeo que eu publiquei na nossa página no Twitter. Atualmente, várias análises feitas por jornalistas, militares e especialistas no mundo inteiro tentam explicar qual a razão principal da operação ucraniana em Kursk. Muitos duvidam que os ucranianos terão fôlego e condições para manter por muito tempo suas ações na região diante da gradativa pressão do contra-ataque russo. Mas enquanto não há consenso sobre qual é o real objetivo de Kiev, pelo menos a maioria de tais analistas chegou à conclusão de que a operação não teria como alcançar um sucesso significativo. Em primeiro lugar, se o objetivo dos ucranianos era aliviar outras áreas da linha de frente, forçando os russos a deslocar tropas destas áreas para Kursk, então a tática não deu certo. Isso porque o grosso das unidades enviadas para Kursk não são da linha de frente. Em segundo lugar, se o plano de Kiev era ter maior poder de barganha em uma mesa de negociações, então foi uma jogada muito que arriscada. Isso porque o futuro da operação está incerto e ainda não ocorrem, pelo menos do conhecimento do público, negociações entre russos e ucranianos. E em terceiro lugar, se o objetivo era causar mais um ato psicológico ou midiático, tanto para assustar os russos, reduzir o apoio popular ao Kremlin ou prestar contas diante dos fornecedores de armas ocidentais, não há indícios claros de que o governo russo ficou abalado. Além disso, se comparada com operações passadas agora, a imprensa ocidental não demonstra euforia ou esperança de que a ação em Kursk trará algo positivo para a Ucrânia. Sabendo muito bem do cenário, Kiev aumentou a aposta e resolveu atacar a usina nuclear de Zá para hoje, a maior da Europa, com drones. Bom, segundo Moscou, imagens mostram um incêndio de determinada proporção na instalação. Segundo os russos, os drones ucranianos atacaram e provocaram danos significativos no sistema de resfriamento da usina. Tanto Moscou quanto Kiev dizem que o fogo não causou aumento da radiação no ar. Ou seja, não há suspeitas de vazamento de material radioativo. Kiev também afirmou que foram os russos que causaram o incêndio. Bom, mas é uma declaração um pouco que estranha, já que são os russos que estão lá porque eles colocariam sua própria vida em risco para simplesmente acusar a Ucrânia. Por outro lado, parece soar mais plausível que um ataque bem bolado foi feito para aumentar a pressão psicológica sobre a Rússia depois do insucesso da operação em Kursk. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.